Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais uma gameplay aí pra vocês com dicas e hoje vai ser uma gameplay de dominó. Esse vai ser o terceiro vídeo da série que eu tô trazendo pra vocês aí, que vai ser aqui ó, 1 contra 1, esse módulo aqui ó, 1 contra 1. Fazendo 4 vídeos dessa série aqui, vou trazer pra vocês aqui 2 contra 2, beleza? Então galera, vamos lá, aqui vai ser 50 pontos, vou tá colocando aqui pra vocês a simulação de 1 contra 1, quem não tem pedras, compra. Lembrando que o aplicativo é o Lud Jogos, esse aplicativo aqui é muito bom, lá você vai ter vários jogos, como vocês podem ver aqui ó, deixa eu fechar. Vocês vão ter aqui várias opções de jogos, que vocês podem estar jogando aí também online. Esse aqui pra mim é o melhor aplicativo pra se jogar online, para computador, tem ele, tem esse app pra jogar, pra você jogar no celular, só que até hoje eu não baixei e eu não curto muito jogar em celular. Então, vamos lá, a partida aqui vai ser novamente ó, 1 contra 1, eu sou o bonequinho de baixo aqui, quem se interessar em jogar aí pode me adicionar lá. O meu avatar é esse aqui, o meu perfil é o William WP1, vamos lá, aqui vamos começar com a cena obrigada galera, beleza? Já vamos começando aqui, aquela velha dica que eu sempre falo, sempre olha as pedras, sempre contando as pedras que você não tem. Olhando aqui aparentemente não temos quina, então já é uma coisa aqui que a gente tem que se preocupar né galera, é jogar pedras pra não entrar quina. No começo do jogo aqui não tem jeito ó, aqui o ideal é eu fazer 2 liso, pra tentar forçar o passe dela, só que lembrando, 2 liso pode entrar quina que não temos. Eu não vou virar 2 terno, porque a chance dela ter uma bomba de terno ou outro terno é grande, e a gente fazendo 2 liso a gente diminui muito a chance dela jogar. Ela conseguiu jogar a quadra ali, vamos rolar nossa bomba, não vamos quebrar esse liso aqui. E aqui entrou o duque, o duque a gente tem o duque de liso, eu vou fazer novamente 2 liso, 2 liso vai entrar o ais ou a quina. Vamos torcer pra ela não comprar quina, ou se ela tiver liso ali, pra ela não jogar liso de quina ó, como eu falei. Ela tinha um liso de quina, então vamos comprar. Se a gente faz 2 duques também era complicado né, e vamos torcer aqui pra gente comprar apenas a quina. Temos que torcer pra não comprar o liso, olha só, compramos a pedra ideal, e agora ela vai comprar o liso de ais, e a gente vai fazer aqui 2 sena. Aqui ó, temos 2 ais de sena, e vou forçar novamente ela, esqueça isso daqui galera, você vai pensar, eu tô com a bomba e já vou rolar. Muita gente joga aí e já faz isso aqui ó, não, você não vai rolar a bomba, você vai fazer 2 sena, ó, 2 sena e vai fazer ela comprar tudo. Deixa eu puxar aqui, vou fazer ela comprar o restante das pedras. Lembrando, não temos quina, ela tem 9 pedras, neste caso aqui a gente temos que puxar, ela puxar o terno pra nós. Deixa eu ver, a quadra, vai entrar a quina, vou forçar essa quadra, vou forçar essa quadra aqui pra cima dela. Viram só, puxou a quina, agora ela vai fazer 2 quina, tem a bomba de quina pra rolar, ela rolou a bomba de duque, eu passei, ela rolou a de quina, passei também. 2 quina, ela me dá passe de novo, 2 duques também. Botou o ais, não entendi muito bem, deixa eu ver, se eu botar o terno, ela bota a quina do mesmo jeito. Ok, essa bomba de terno aqui vai atrapalhar nós, se ela forçar o terno pra nós vai ser bom. Agora se a gente forçar ela e se ela souber jogar, agora ela fez uma jogada boa, fez eu botar o meu terno, ela matando o meu terno e a chance dela ganhar o jogo é grande. Ó, viram só, botou o duque e ela bateu o jogo, ela ganhou 6 pontos. Conseguiu marcar o jogo, 6 pontos, o jogo aqui lembrando que é 50 pontos. Vamos olhando aqui bem rápido, ó, temos 4 ternos, nenhum liso galera, prestando bastante atenção nessa dica aí. Eu vou botar essa cena aqui, vou tentar arriscar, puxar o terno, não veio, beleza, agora vou botar o terno aqui, se ela tiver o duque de terno, sorte pra ela. Colocou a quina, duque de quina, vou rolar só o terno, não vou fazer mais nada. Vou segurar esse terno aí conosco e agora vou virar dois terno. Provavelmente ela deve comprar, terno é uma pedra pra cima dela muito dura, até porque a quina aqui foi a pedra que ela saiu, já estava na mesa. Vamos lá, botei o terno de quadro aqui, o jogo deu um bug, agora eu vou comprar. Tem, se eu ver, tem 1, 4, 7 pedra. Compramos o AIS, tem 3 AIS fora, rolou a bomba. Ó galera, uma coisa que eu sempre falo aí, prestem atenção no jogo, não faça isso aqui se ela tem AIS, não faça isso, hein. Ela poderia ter quebrado o AIS, ela sabe que eu não tenho um LISO, pra que que ela vai rolar a bomba de LISO. Pode ser que ela não tenha AIS, mas dificilmente, né. Tem 3 AIS fora, pode ser que ela não tenha, mas se ela tem, se vocês for fazer essa jogada aqui é totalmente errado. Evite esse negócio de ficar segurando bomba pra rolar, porque tem gente que já segura a bomba já pra rolar de vez. Duas quadras, compramos a bomba, muito bom, tá comprada de bomba, vai favorecer nós. A quina atrapalhou um pouquinho ali, né, LISO. Ela ainda tem 4 pedras, agora vai entrar o Duque. Rolamos a bomba, é, a gente vai comprar pedra do mesmo jeito. Ela tem 2 pedras, ainda temos chance de ganhar. O Duque, ela acabou comprando ali e ganhou o jogo. Ela tem a, o último AIS ali é dela. Ganhou 9 pontos, tacudou 15. Nós vamos sair o jogo agora, vou sair com a bomba de Terno. Temos apenas um LISO. Não vou jogar no meu Terno, tá galera, vou segurar esse Terno aqui, que é tudo nosso. Ó, era tudo nosso na verdade, né, tudo nosso que eu falo que a maioria é nosso. Aqui ela já quebrou o Terno, ó, o último Terno que falta é o Terno, deixa eu ver aqui, Terno de AIS. Deixa eu puxar aqui na quadra, na quadra aqui, ó, Terno de AIS. Eu acho ainda que eu joguei errado, mas tá tranquilo. Duas quadras, vou fazer aqui duas quadras. Tentar forçar pra cima dela, não conseguimos, agora a gente bota o Terno. Eu deveria ter segurado esse AIS aqui, mas beleza, a gente pode estar ganhando a mão agora. Podemos estar fechando o jogo, porque dificilmente ela vai ter esse último Terno. Esse último AIS aqui, eu dei mole, poderia ter segurado, mas conseguimos ganhar. Virou só, galera, ganhamos o jogo. Fizemos 54 pontos em apenas uma mão, né, na verdade. Então, galera, a dica é essa aí, ó. Deu pra você ter alguma noção, né, de estratégia. E eu vou fazer pra vocês aí um quarto vídeo jogando mais uma gameplay online. Porém, vai ser outro vídeo, beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau e fui!